A marca de origem Val do Coa já identifica produtos da região. Estes queijos produzidos junto a Figueira de Castelo Rodrigo são os primeiros a ter nos seus rótulos a marca de origem Val do Coa. Uma marca criada pela Associação de Desenvolvimento Regional Territórios do Coa e que pode abranger 4 setores, restauração, produtos endógenos, animação turística e alojamento. Uma marca que pretende valorizar os produtos dando confiança aos clientes. Vamos conhecer este princípio daqui a pouco. Foi criada uma marca para identificar e promover os melhores produtos do Val do Coa. No total são 4 selos que diferem apenas nas cores para identificar produtos endógenos, unidades de alojamento e de restauração e ainda atividades de animação turística. A marca que já pode encontrar-se nestes queijos e que em seguida estará noutros produtos e empresas pretende ser uma espécie de selo de certificação para tudo o que do bom se faz no Val do Coa. Desde logo começámos por criar uma marca, registrar a marca nacional e depois passámos para um patamar associado a uma marca de certificação que está corporizado no regulamento. Quem respeitar esse regulamento estará em condições, certamente, de lhe ser atribuído o selo de distinção, o selo de certificação do Val do Coa. A Territórios do Coa, como Associação de Desenvolvimento Regional que é, para 10 municípios do Douro Superior, pretende assim valorizar um património que vem da tradição. É um património que nós queremos valorizar sem dúvida. Essa arte do saber fazer e que passou de modo ancestral de várias gerações, nós queremos dignificá-la, queremos representá-la e contextualizá-la aos termos modernos, sem dúvida. Quem produz, naturalmente, agradece. Nós estamos numa zona em que temos produtos de excelência e, como o queijo nesta região sempre foi um produto de excelência, acho que, ao ter esse selo para o consumidor, leva a que pense duas vezes antes de comprar e, claro, ao ter uma certificação, influenciará na compra do produto. Depois do queijo, virá o mel biológico e também operadores turísticos, como é o caso desta unidade, que, além disso, se propõe dar todos os bons usos à marca. Vamos também utilizar estes produtos com esta marca, nem tudo aquilo que promovemos em relação ao exterior e ao interior. E, de qualquer forma, são produtos que nós vamos também utilizar, que já utilizávamos, naquilo que servimos aos nossos hóspedes. Estamos cá para nós colaborarmos diretamente e de modo muito próximo com os nossos agentes, quer sejam eles os produtores, quer sejam prestadores de serviços na área da oferta turística. Colaboramos, desde logo, e tem sido muito gratificante colaborar no sentido do próprio design e do layout dos seus produtos, dos rótulos, de construir rótulos, de construir uma imagem identitária dos seus produtos associada à região. Uma região que, assim, pretende continuar a produzir, mantendo o seu bom nome.